Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Faltam poucos dias para o início da E3 2019. E é claro, em período de pré-3, o que menos falta, é claro, são vazamentos de diversos games que estão para ser anunciados. E os vazamentos da vez são de ninguém menos do que Watch Dogs, porque parece que a Ubisoft deixou vazar algumas informações básicas do jogo. E basicamente nós temos uma sinopse completa do que será o novo Watch Dogs, que de acordo com o vazamento, se chamará Watch Dogs Legion. E é justamente o que a gente vai debater hoje para vocês. A galera que falou que vocês é o Lion da Central e agora é o White, vamos passar para vocês todos os detalhes do novo game da Ubisoft. Novo Watch Dogs Legion e cara, que proposta bizarra e diferente que ele está trazendo, não é mesmo? Sim, e mano, eu não sei você, mas eu estava, tipo, era um dos jogos que eu mais estava esperando que vazasse. Desde o último, que foi o segundo, que melhorou bastante, na minha opinião. Você gostou mais do primeiro também, né? Mas eu curti mais o segundo pela temática e tal. Estava esperando muito esse vazamento, queria muito que viesse um Watch Dogs, mas eu não esperava que seria dessa forma. E a gente vai explicar para vocês porque é bizarro, bizarro mesmo. Basicamente, o que aconteceu é o seguinte, galera. O website Amazon do Reino Unido vazou no website deles, eles já removeram do ar, mas é claro, a galera conseguiu salvar e printar as informações. E de acordo com o vazamento da Amazon, o novo game da Ubisoft vai chamar Watch Dogs Legion. A website Kotaku pôde confirmar que todas essas informações são reais, já que eles ouviram de diversas fontes conectadas de dentro da Ubisoft em si. De acordo com esse vazamento, o Watch Dogs Legion vai ser ambientado em Londres, como já foi confirmado há um certo tempo atrás. E aqui vai o grande truque, a grande pegadinha. Você vai poder jogar como qualquer NPC que você reclutar no jogo, cara. Olha que bizarro. A descrição do game diz que... Então, cara, é uma proposta totalmente diferente de quase tudo que a gente tem no mercado do mundo dos games. E, cara, que bizarro você jogar com um protagonista de Watch Dogs, só que ele pode ser qualquer pessoa. Você simplesmente recruta um NPC na rua e você começa a jogar com um NPC. O NPC tem tipo uma série de animações, falas, traços. Tipo, cara, imagina as possibilidades que esse jogo pode trazer pra gameplay. Já imaginou? É, você tá jogando com o seu protagonista do começo do jogo, certo? Provavelmente você vai poder criar um, né, pelo visto. Só que, se eu tô andando na rua e vejo um NPC e eu decido que eu quero começar a usar ele. Quando eu, tipo, recrutar ele, quando eu pegar ele, sei lá, possuir ele, alguma coisa que vai acontecer, eu não sei ainda. Mas, o cara vai brotar com armas? O cara vai, tipo, é... Eu vou continuar minhas missões da mesma forma como eu tava com o meu? Porque, olha só, presta atenção. Se eu tô jogando com o meu personagem, eu tenho uma linha ali. Eu tenho um modo história que eu tô seguindo, certo? Sim. Se eu troco pra outro NPC, eu vou tá possuindo um outro corpo, um outro NPC, eu sou outra pessoa. E eu vou tá fazendo as mesmas coisas que eu faço? Ou, automaticamente, esse outro NPC vai ter um novo estilo de gameplay, uma nova história? Vai mudar tudo? É isso que eu fico pensando, sabe? É bizarro. Eu não sei. É curioso. Eu diria que é curioso. Eu acho que, dado o nome Watch Dogs Legion, eu acho que seria uma proposta muito mais de fazer missões grandes do que ter uma grande história conectada. Porque os dois primeiros Watch Dogs apostaram justamente em ter um protagonista, ter uma história focada. Cada um focando no personagem e como ele está modificando o mundo ao redor dele. O primeiro a gente teve o Eden Pierce, que era uma história basicamente de vingança e revanche e ódio. E ele que ele era um vigilante, né? Em Chicago. No segundo a gente já foi pro Marcos, que era uma história muito mais de, sei lá, revolução nerd, movimento hacker, liberalismo. Sei lá, cara. Era uma proposta muito mais de vamos abaixar essas megacorporações e queremos a liberdade do povo. Queremos os direitos das pessoas. E dado essa proposta de Watch Dogs Legion, que você poderia controlar qualquer NPC, eu acho que seria uma questão muito mais descentralizada em uma campanha em si. E mais uma coisa que a gente viu um pouco mais no Watch Dogs 2, que era o movimento Dead Sec. Tipo, o interesse em comum das pessoas, tu diz? Exato. Eu acho que seria mais focado, por exemplo, no Dead Sec, sabe? A gente teria o movimento Dead Sec em Londres. O Dead Sec, pra você que não tá ligado em Watch Dogs, é um grupo hacker, ativista, que luta justamente pra tentar tirar o controle dessas mega empresas que estão roubando as informações das pessoas e tentando manipular o sistema, tanto de segurança, econômico, os cararaquato, por meio da tecnologia. E esse grupo de hackers, especialmente no Watch Dogs 2, eles tentam desbancar essas empresas e vazar as informações, vazar todas as mentiras que essas empresas fazem pra tentar desmantelar o que tá acontecendo. E eu acho que dado o nome Watch Dogs Legion, acho que seria justamente essa proposta, cara. Eu acho que você tomaria o controle de diversos NPCs que são adeptos aos pensamentos da Dead Sec, que são recrutas do Dead Sec, e aí você teria várias missões espalhadas pela cidade, e aí qualquer NPC poderia ser utilizado pra tomar uma posição nessa missão. Às vezes, por exemplo, a missão requer que você vá para o topo de um prédio, você pode ir lá e recrutar um cara que tá, tipo, em um outro arranha-céu do lado, e ele pula de um prédio pro outro e invade, sabe? Uma coisa que você não poderia fazer com um NPC que, por exemplo, tá no chão, num carro. Eu acho que seria uma proposta justamente de trazer uma diferença de gameplay, em que cada personagem que você toma controle pode te abrir brechas diferentes. Sei lá, às vezes você pode ter uma conta de um cara que, sei lá, é motorista de ônibus. Às vezes você pode passar por algumas áreas governamentais sem ser suspeito, muitas vezes você toma conta de uma mulher e a mulher consegue seduzir alguém. É como se você estivesse pegando um disfarce de ritmo, por exemplo. Isso! Só que, ao invés de ser um disfarce, é uma pessoa em si, cara. Já pensou que foda que seria? É, então o jogo, basicamente, é você sendo espectador do movimento revolucionando o bagulho, basicamente. Exatamente! Porque você pode controlar qualquer pessoa. Você vai pulando de uma história pra outra, de uma pessoa pra outra, né? Juntando tudo numa história só. E outra coisa que eu fico pensando, já que é uma proposta diferente dos outros dois jogos, será que não foi por isso que eles não colocaram o Watch Dogs 3, e sim Legion? Será que isso aqui não vai ser, basicamente, um spin-off, como eles fazem com o Far Cry? Por exemplo, o último Far Cry agora é totalmente viajado. Tipo, o do 5 foi pro New Dawn, que era um bagulho apocalíptico, tá ligado? Sim, eu acho que vai ser mais um game da franquia. Acho que ele vai seguir em frente, mas ele vai ser diferente entre os outros dois games. Acho que ele ainda vai ser tão grande quanto o primeiro ou o segundo jogo, só que vai ter uma proposta totalmente diferente. E, cara, apesar de ser uma coisa diferente de tudo que a gente tem no mundo dos games atual, a gente ainda tem um exemplo da própria Ubisoft, que rolou alguns anos atrás, na última geração, que era o Driver San Francisco. Se você não tá ciente do que aconteceu, é o seguinte, a gente tinha a franquia Driver, que era a concorrente direta do GTA, e, cara, eles levaram um pau violento depois de Driver 3, sabe? Driver Parallel Lines também não vendeu muito durante a geração do PlayStation 2, e aí os caras pensaram, vamos fazer uma coisa diferente, vamos parar de bater de frente com o GTA e vamos tentar fazer outra coisa, vamos fazer uma coisa única. E eles lançaram o Driver San Francisco por meio da Ubisoft. E a proposta do Driver San Francisco era que, ao invés de você sair roubando carros por aí, você só dirigia carros como se fosse um jogo de corrida no mundo aberto. Só que era uma história louca que você entrou em coma, e aí na sua mente você podia sair do seu corpo e assumir o corpo e a mente de outras pessoas aleatoriamente. Então, por exemplo... Bem mais sobrenatural, assim. Isso, tipo, cara, eu tô dirigindo o meu carro, eu sou o detetive Tanner, que era o protagonista, aí do nada, tipo, eu aperto um botão, minha visão sai pra fora do carro, eu tô vendo, tipo, Google Maps por cima, aí eu vejo, sei lá, um ônibus. Eu aperto o botão no ônibus e aí automaticamente eu assumo o controle dos motores de ônibus e tô dirigindo o busão. Eu posso, sei lá, tacar o busão na frente de um fugitivo da polícia pra fazer o cara bater e aí eu assumo o controle do policial pra prender o cara. Era essa a proposta. Era uma coisa totalmente diferente, brisada. E, cara, posso te falar uma coisa? Foi muito divertido, cara. Foi, tipo, divertido pra cacete. Eu me diverti muito com o Driver São Francisco. Não, isso funciona muito bem com o Hot Dogs, Lion, porque, olha só, a gente consegue ver informações de cada pessoa no jogo. É só você botar o mouse ou botar o controle ali, a setinha em cima da pessoa, tu vê todas as informações. Tu rouba dinheiro, tu lê mensagens. Então, assim, nesse jogo, talvez, possa ter, tipo, mais informações. Sim. Aí você pega, olha uma pessoa e vai estar falando assim, ah, ela tem força, ela é melhor em escalada, ela dirige melhor e aí, tipo, dependendo da missão que você vai fazer, você pode pegar essa pessoa. Tipo, ah, eu preciso de um piloto bom, tá ligado? Você procura um piloto bom na cidade e usa ele, entendeu? Sim. Eu acho que tem a ver com isso também. Acho que abre um leque de opções de gameplay fantástico, cara. Acho que, na verdade, uma puta é uma ideia legal. Você recrutar membros pra Dead Sec. Claro, isso daqui é só a gente chutando, mas tudo fica alinhado pra ser do Dead Sec. Cara, você junta recursos do Dead Sec. Ah, eu quero uma missão, essa missão eu quero porradaria. Vou lá e pego um Brutamonte, assim, que vai lá e vai na porradaria. Ah, eu tô afim de fazer uma missão Stealth. Aí eu vou lá e pego uma moça, sei lá, ginasta, que sabe fazer um parkourzão. Cara, as possibilidades de gameplay seriam muito boas e fica tudo alinhado com a proposta do Watch Dogs, que sempre tentou dar liberdade pro cara de ir no tiroteio, ir metendo louco, ir no Stealth. O Watch Dogs é um game que te dá muita liberdade de gameplay. E eu acho que essa proposta seria muito, muito foda, porque pegaria uma coisa diferente e tacaria nessa gameplay do Watch Dogs que a gente já conhece e gosta. Seria uma coisa bem legal mesmo, cara. Então tu acha que esse rumor é verdade? Porque assim, tem muita gente, eu vejo comentário aqui nos sites e nas redes sociais, a galera falando desse vazamento e não acreditando muito, porque assim, é bizarro você pensar, ah, eu posso jogar com qualquer NPC, tá, mas como que vai ser a história? Tipo, um monte de gente tá se perguntando isso. É normal, né? Porque é uma coisa diferente. mas a galera tá dizendo que provavelmente é mentira porque não tá entendendo. Mas eu acredito que esse rumor parece ser verdade, cara, porque o cara da Kotaku, o Jason Schreier, que o cara tá fazendo umas matérias muito foda ultimamente, ele falou que isso aqui, segundo as fontes dele, é verdade. Então eu acredito, cara. Sim. O Jason Schreier já vazou muita coisa, já fez muito Exposed e é aquela coisa, se não fosse verdade, as pessoas não teriam comentado, as empresas não estariam mudando suas restitudes. Então muitas das coisas que o Jason Schreier faz e fala são verdades, cara. Então eu aposto que esse vazamento faz sentido, é verdadeiro. A Ubisoft já tem um passado com esse tipo de gameplay, como foi com o Driver San Francisco, foi muito legal. E, cara, eu acho, tipo, uma puta de uma sacada, uma puta de uma ideia legal, cara. Ia ser diferente de tudo que a gente tem no mercado atualmente, ia ser totalmente a cara de Watch Dogs, e acho que ia ser muito legal a gente explorar Londres, né, nesse mundo totalmente diferente que se tornou Watch Dogs, por meio de vários personagens diferentes. E... seria uma maneira do Watch Dogs se destacar, né, cara? Hoje em dia é que a gente tem tantos jogos de mundo aberto, de você ir lá e tomar basezinha, e ser stealth, ou meter o louco, tanto jogo que tenha exatamente a mesma proposta, Watch Dogs ir fazer uma coisa totalmente diferente. Eu super apoio, eu super abraço a causa, eu acho que seria uma puta ideia, e espero que realmente isso aconteça, porque eu fico muito curioso para saber como que ficaria a gameplay de fato com esses atributos que você falou, né, cara? Acho que ia ficar bem legal mesmo. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esse vazamento de Watch Dogs, Lidia? Você acredita que será verdade? E se for, você acha que essa gameplay seria legal, seria divertida, seria única? Deixe a sua opinião nos comentários, e bora debater sobre os vazamentos do Watch Dogs. Lembrando que você pode conferir a E3 completa, a controlação simultânea própria TBR, de todas as conferências aqui na central. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!